Fala aí galera! Beleza? Aqui fala o João Gabriel Matheus e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês Mais um vídeo do Rodecon Set Tycoon passando por uma carreira do jogo Antes de passar o vídeo em si, se você é novo, cai de paraquedas ou já acompanha o canal do Teste Rito O que você está fazendo aí? Aventa para eu se inscrever no canal e assim se inscrever no canal Não esqueça de ativar o sininho, ok? E deixe uma capção de todos, porque assim que você vai notificar, beleza? E lembre-se, são vídeos todas as terças-feiras e sextas-feiras, às sete-feiras da noite, tá? Então a partidora pode entrar aqui no canal, sempre vai ter muito novo, beleza? E você que chegou, já deixa o like, curtiu, gostei, se possível, compartilha o vídeo para as pessoas, se possível, tá? Tanto vídeo quanto canal, ok? Porque isso vai estar me ajudando e muito, tá? Beleza? Tamo junto? Bom, pra quem vira o episódio anterior, a gente começou o cenário, tá? Mais um cenário que é o Ivory Towers, ok? Ivory Towers, tá? E nesse episódio a gente vai continuar, beleza? Então vamo lá, carregar aqui, cadê Ivory Towers? Bom, quem vira o episódio anterior, a gente não fez muita coisa, tá? A gente só botou esse carrossel aqui e... E acho que a gente ajeitou um pouco do mecânico, faz com certeza essas coisas que a gente precisou dar uma boa ajeitada, tá? A montança tá aqui, tá ok? Já tem duas montanças que acho que vai dar conta, tá? Mas eu vou botar uma montança aqui, tá ok? De lançamento, tá? Por quê? Tá? Pra poder facilitar o fluxo, né? Gerar uma renda maior em menos tempo, tá? Então eu vou construir aqui e a gente já volta, beleza? E aí Música Pronto galera, já voltamos aqui tá? Porque da montança razoável, tá? Não foi... Nossa, grandes coisas, tá ok? E eu consegui constantemente passar o caminho aqui pelo meio do loop, né? Do segundo loop, né? Ficou bem curioso, bem... É... Mas ficou bem legal, né? Não foi nem intencional, por acaso eu reparei que dava pra passar e eu falei, ah... Vamo passar, né? Porque como o varão vai passar por aqui, a gente vai dar uma sensação bem legal. Bom galera, é... A gente pegou uma roda de galinha nesse meio do caminho, tá? Por aí não vou botar, olha aí como eu falei com vocês, tá? Não vou botar agora, tá ok? Mas o que eu vou fazer, tá? Eu vou tentar conseguir uma pequena praça de alimentação, tá? Em dois pontos aqui eu ver se consigo fazer isso, tá? Porque, gente, a gente vai precisar botar, tá? Então... Vou fazer isso agora, tá? Tchau! 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 Tem poucains, do�! Tchau! 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 Eu vou criar um bocetivo. Tchau! Vouchar um nome com doisramos Churchos finais, tá? Essa tu個 fácil, tá? Pro mercado, tá? Tchau! um negócio aqui? Passar o caminho aqui? Consigo, tá. Eu vou dizer assim, vou passar o caminho. Aqui, eu vou tirar o caminho aqui, tá, gente? Deixa eu... Por que, gente? É... Eu quero tentar... Puxar dois caminhos aqui. Não sei. Não, eu vou deixar que não tava mesmo. Beleza, meu. Deixa eu botar o caminho aqui, ó, o caminho. Tá? Tá. Que ninguém vem pra cá e eu vou tirar o caminho mais calmo. Vou deixar que não tava mesmo, tá? Porque não vai mudar muita coisa, né? Então... Enfim. É, talvez, como que eu tenho mais essa área aqui. Mas, enfim, né? Já tem muito... Aí vai liberar muito quiosso, essas coisas aí. Então... Relaxa. A gente acabou de liberar também o Spiros Light, tá? Então... Vamos nessa textura, então, o caminho aqui. Todos com o que eu fiz aqui. Eu fiz justamente pra poder... as pessoas não ficarem perdidas, depois vão ter que ficar... pinçando elas, enfim, tá? Deixa isso aqui. Deixar assim mesmo, tá? Qualquer coisa depois se muda no futuro, tá? Deixa a sugestão aí de vocês, tá? Tem que ir por outro caminho aqui, pinho por baixo, ou deixou no loop mesmo, passando pelo meio do loop, ok? Bom, outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? É o... É... Eu tenho um código criador na Epic Store, tá? Na verdade, um código criador na Epic, tá ok? Sou parceiro da Epic. O que isso significa, tá? Se você for comprar algum jogo na loja da Epic, tá ok? É... Um jogo na loja da Epic, ou no Fortnite, ou no Harkinique, tá ok? Algum item. Você colocando o meu código, antes de comprar o item, tá? Ou finalizar o seu pedido na loja da Epic, você vai estar dando uma pequena comissão pra mim, tá? Quando você botar o... Depois você botar o código, tá? Sem concessionário nenhum pra vocês, tá ok? Mas sei lá, 2, 5%, alguma coisa assim, vai pra mim, tá ok? É pouco, mas já me ajuda muito, tá? Então, eu tô grato a isso, tá? Talvez você conheça alguém que joga Fortnite, ou você mesmo joga Fortnite, né? Comprou alguma coisa, ou vai comprar o passe de batalha, né? Que chegou nova temporada na semana passada pra vocês, né? Que tá saindo esse vídeo, que tá saindo esse vídeo, saiu nova temporada, se for comprar o passe, por exemplo, não esqueça de botar meu código, tá? Ou escolher com o setagro também da vida aí, tá? Se tiver lá na loja da Epic. Então, fica essa dica pra vocês lá, tá? E eu vou estar muito grato mesmo pelas vezes. Ok? Bom, nosso pack tá indo bem, gente. Tá fluindo, nada grandioso. Mas é assim que segue, tá, gente? É... Vai demorar ainda, tá? Vamos com calma, devagar mesmo, tá? Aqui que abaixou um pouco. Mas a gente vai resolver isso aí, já já, tá? Não se preocupe com isso. Só pra lembrar pra vocês que vocês não tinham mil visitantes até o terceiro ano, tá? Então, a gente tá bem tranquilo, ok? Então não é se preocupar com isso agora, tá? Então, vamos nessa. Acabou de virar a Mind Train, mas a gente não vai botar ela, tá? Vamos ver. Ah, outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? O Padrim, eu aposto, ok? Pra quem não sabe o que é isso, tá? É a forma que você me ajudar mensalmente, tá? Ok? Se você já ouviu falar do Vaquinha, ou do membro aqui do YouTube, tá? A ideia, né? Entrar se você tá me ajudando mensalmente, tá? Ok? Se o YouTube as pessoas falam, né? Enfim, é exatamente isso, tá? Ok? Eu criei uma campanha lá no Padrim, e não apoia, tá? Essas duas opções. E eu vou estar muito grato pela ajuda, tá? Pra quem puder me ajudar a pular, beleza? Tem vontade exclusiva, só o link pra quem me apoiar por lá, tá? Ok? E o link vai dar a atenção do vídeo pra você saber mais detalhes, como funciona, todo o motivo, tá? Tudo isso, tá ok? E eu criei porque, como o canal do YouTube não é monetizado, tá? E eu preciso da ajuda de vocês pra poder continuar trazendo mais conteúdo, cada vez investir mais, quem sabe, contratar um editor de vídeo pra poder melhorar os vídeos aqui pro canal, tá ok? A qualidade, enfim. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Porque não é fácil, não é barato, os custos também, tá ok? Então, eu vou estar muito grato pela ajuda, tá ok? Se vocês não puderem, tá? Dessa forma, entra em contato comigo pelo e-mail, tá? Até aparecer pra vocês, vai estar na descrição do vídeo, tá ok? Entra em contato comigo pelo e-mail, tá? E isso, né, quer ver o que a gente pode fazer, tá? E se você não puder, diretamente, tá? Faz o seguinte, deixa o lar, curtir, gostei, compartilhar o vídeo pra mais pessoas possíveis, tá? Porque isso me ajuda a ir muito indiretamente, tá ok? Porque às vezes você pode não poder me ajudar, mas toda pessoa que acabou parando no meu canal, talvez ela pode me ajudar, beleza? Então, vou estar muito grato pela ajuda, tá? Então, é isso aí. Ah, lembrando, tá, gente, pra galera das camisas, tá ok? A loja, infelizmente, fechou, tá? É, sobre ontem, tá ok? No dia que eu tô gravando, em relação ao dia que eu tô gravando, eu falei com a moça, porque eu já tô planejando trazer mais camisas aí pra vocês, tá? É... Produzir mais. A loja, em si, física fechou, tá? Mas ela tá atendendo online, tá ok? Talvez eu vou mudar na atenção do vídeo pra vocês, tá? E aí pra vocês, tá? Mas, é basicamente a mesma loja, talvez eu só tenha mudado o nome e atendimento online, né? Infelizmente, a pandemia, né, acabou acontecendo isso, né? Algumas férias fecharem, tá? Não tem muito o que fazer, né, gente? Essa pandemia, realmente, é complicado, tá? Aliás, espero que todos vocês estejam tomando a segunda dose, se saíram usando mais, respeitando todas as questões de higienizações, higiênicas, tá? Então, peço, eu como pessoa pública, tá? Pessoa influenciadora, enfim, querendo ou não, eu peço isso aqui pra vocês, pra poder a gente acabar logo isso aí, não surgir mais variantes, tá? E a gente poder, se Deus quiser, voltar à nossa rotina que a gente tinha antes da pandemia, tá? Voltar, abraçar, enfim, o negócio que a gente fazia antes da pandemia, eu não curto, tá? Bom, eu acho que é isso aí, tá, gente? Acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá ok? A gente já deu bastante tempo de vídeo, abre os tal, eu vou salvar aqui, tá? Só pra garantir, sim, estou salvando de novo, né? Então, como foi com vocês, tá ok? Espero que você tenha gostado, tá? lembrando então, vai estar na decisão do vídeo, tá ok? O nick do padrinho e do apoio vai estar na decisão do vídeo também, tá? Meu e-mail, tá ok? Tanto pra contato, pra atuação, quanto pro contato profissional, tá ok? E o seu Z, alguma música vai estar na decisão do vídeo, qual que eu Z, tá ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu, galera, abraço, fui! E aí 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 E aí